o cara lá dela vem até como se fosse uma caixa isso aqui tá pesando tá E aí provavelmente cara o Gabi tem academia em casa deve ser a abertura dela que assim Nossa caralho Gabi Peixe eu tenho uma também pesado em o tamanho disso aqui só para vocês terem ideia meu pau é desse tá muito brincando é Jesus tu tudo eu tinha essa que essa pessoa vai fazer do mundo aqui só para vocês terem ideia meu pau é desse tá muito brincando mano só rapaz vocês terem uma ideia a minha mão é grande o meu rosto não tudo bem que eu emagreci agora mas mano é um elefante é um cavalo essa porra você tá doido não é um cavalo E aí